Bom dia, meus amores! Bom dia, meus meninos! E aí, como é que vocês estão, minhas crianças? Voltamos para mais uma semana de aula, não é verdade? E hoje, tia Dani veio mostrar uma nova letrinha para vocês. Vocês querem conhecer? Vocês costumam usar muito essa letrinha no nome de uma pessoa que vocês amam bastante. Vocês adoram chamar essa pessoa, passam um dia todo dia chamando ela. Primeiro, vamos fazer nossa oração e depois tia Dani vai apresentar a letrinha que a gente vai conhecer hoje, tá bom? Juntem as mãozinhas. Bom dia, papai do céu! Quero te agradecer por mais um dia. Obrigada por todas as coisas boas que acontecem em minha vida. Quero te agradecer pela minha família, pela minha casa, pelo meu alimento. Obrigada, papai do céu, por ter uma moradia e peço a ti, meu Deus, que olhe por todas aquelas crianças, papai do céu, que não tem onde morar, que não tem onde comer. Que o Senhor põe a mãozinha sobre a cabecinha de cada uma delas, abençoe essas crianças e abençoe essas famílias. Amém? Bom dia! Bom dia, meus amores! Bom dia! Vamos cantar uma musiquinha hoje? Vamos lá? A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre e o sol já vem nascendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Bom dia! Olha, hoje a Tia Dani trouxe uma letrinha diferente É? Eu gostaria que vocês observassem muito essas duas letrinhas que estão aqui São letrinhas que fazem parte da nossa vida e do nosso dia a dia Vocês, tem uma pessoinha aí na casa de vocês que vocês costumam chamar demais Demais, demais, demais Mamãe, eu quero comer Mamãe, eu quero vestir uma roupinha Mamãe, eu quero tomar banho Mamãe, olha o quanto vocês chamam a mamãe É, né? A mamãe é aquela pessoa que nos dá muito amor, que nos dá muito carinho Tia, mas o que a mamãe tem a ver com a letrinha de hoje? Tem tudo a ver Porque hoje nós vamos conhecer essa letrinha aqui, ó Letrinha M Muito bem, meus príncipes M de mamãe M de moeda M de macaco Como é que o macaco faz? Não é assim que o macaco faz? Fica pulando de gaiola em gaiola Então, o M que a gente vai conhecer hoje é a letrinha M de macaco Macaco, muito bem M de menina M de menina M de menina Muito bem Onde está você? Eles estão querendo Eles estão querendo te conhecer Te conhecer Então, hoje a letrinha que a gente conheceu hoje foi a letrinha M M Como é que eu vou cobrir essa letrinha M? Vai começar aqui E dessa perninha aqui de cima Desce, desce, sobe, desce, sobe e desce M de macaco M de menina M de mamãe M de marina M de moeda A letrinha que a gente conheceu hoje foi a letrinha M Na próxima aula, a Tia Dani vai voltar com algumas coisas que vocês vão ver Vão conhecer E que começam com a letrinha M Tá bom? Prestem atenção à atividade Lembrando que na nossa atividade a gente vai cobrir a letrinha M Tá certo? Beijinhos e até nossa próxima aula, meus amores